Meus queridos uma pequena amostra do que eu vou mostrar para os amigos aqui de canais Darks, nichos que estão viralizando muito rápido em 2024 pessoal olha só os canais Darks que eu vou mostrar para os amigos nesse vídeo só um canal Dark só tem 12 vídeos foi monetizado com o primeiro vídeo viralizou muito rápido RPM acima de 15 dólares nesse país porque estão fazendo a pesquisa avançada de mercado saindo da fila meus queridos eu vou provar nesse vídeo como amigo vai se aposentar muito rápido largar o emprego ainda essa semana meus queridos Olha só tá inédito nichos virais é uma pequena amostra do que tu pode fazer meus queridos Olha só um aviso meus queridos eu tô fechando a turma de agosto eu tenho só mais algumas vagas corre para o amigo não ficar de fora eu não vou garantir mais esse preço promocional na turma de setembro do mês de setembro porque eu tenho agendadas as entrevistas com os mentorados que estão faturando 30 40 mil por mês e a partir do momento que eu começar a colocar essas entrevistas aqui no meu canal do YouTube nunca mais eu vou poder fazer por esse valor promocional corre que ainda dá tempo do amigo e meu amigo você é meu mentorado minha mentorada aí mas olha só depois do nosso café Dark eu vou para trás do meu notch para a gente não perder mais tempo pessoal a hora é agora para viver de canal Dark urra o segredo agora é outro meus queridos meus queridos depois desse vídeo que eu vou mostrar para outros amigos aqui pessoal muitos amigos vão abandonar largar pedir demissão dos seus empregos pessoal eu tô falando que esse é o ano para viver de canal Dark o que eu mostro aqui pessoal eu aprendi com os americanos pessoal a pesquisa avançada de mercado para sair da fila e da bolha olha os nichos que eu vou mostrar para os amigos aqui que tem o rtm mais alto hoje praticamente do YouTube no mundo é um dos nichos tá eu vou mostrar dois aqui nesse vídeo RPM altíssimo e nichos virais pessoal que viraliza muito rápido o primeiro canal Dark já tá monetizado eu vou provar para os amigos só tem 12 vídeos 12 vídeos e o cara já tem 30 mil reais para receber eu vou provar para os amigos porque pessoal porque esse canal Dark é do Emirados Árabes Unidos de Dubai uma potência pessoal e outra esse nicho aqui no Brasil já tá pagando de 3 a 4 20 dólares no Brasil e na Europa paga em torno ali algum país aí por exemplo na Polônia na faixa dos 8 10 dólares de RPM nesse país vai passar brincando dos 10 dólares de RPM a cada mil visualizações porque é um público específico é um público com qualidade para poder querer comprar ali né alguma coisa que o anunciante está anunciando ali sobre prosperidade riqueza ganhar dinheiro então vão pagar caro os anunciantes lá para poder anunciar nesse tipo de público para esse nicho pessoal eu tô mostrando isso aqui de graça claro que tem nichos que eu só vou mostrar para mentorados então seu amigo quiser ser meu mentorado fazer querer fazer parte dessa turma agora desse grupo de agosto a hora é agora pessoal porque quando eu retornar de novo com as mentoristas a segunda turma em setembro eu não vou garantir que eu vou fazer pelo preço promocional agora eu tenho entrevistas agendadas com os mentorados agora pessoal faturando 30 40 50 mil por mês eu tô falando pessoal as pessoas não acreditam quem é meu mentorado meu que vive desse tipo de nicho tá nadando de braçada sozinho porque tá fazendo a pesquisa avançada de mercado eu poderia hoje muito bem parar com o meu canal dark aqui pessoal perdão para comer o canal do youtube viver só dos meus canais darks só que pessoal eu sei que o sucesso de vocês vai ser o meu sucesso eu não vou parar o que eu tô fazendo isso aqui é minha vida entendeu mas eu poderia hoje viver tranquilamente dos meus canais darks quem é o meu mentorado sabe disso pessoal olha só o canal dark é do o primeiro nicho né que eu vou mostrar aqui depois vou mostrar outro outro canal também tá no mesmo idioma tá esse que é o idioma árabe só que esse aqui é de dubai emirados árabes unidos tá só tem 12 vídeos claro o canal foi criado em 22 2022 só que agora ele começou a postar vídeo sobre lei da atração o nicho é lei da atração prosperidade e riqueza vocês estão vendo aí que tem muito a capa aqui do bob proctor tá que é um cara conhecedor ali da lei da atração o primeiro vídeo pessoal de um mês atrás ó que é um canal que só tem 13 vídeos tá e ele não posta um vídeo por dia pessoal e o cara já tem praticamente ali ó trinta mil para receber pessoal olha só nos últimos 30 dias nem posta um vídeo por dia é um vídeo praticamente por semana meio milhão de visualizações mais de mil e novecentos do quase dois mil doses tem para receber e olha só o que eu vou falar para os amigos aqui se fosse feito do brasil às vezes até pode ser que seja meu mentorado e não falou nada ficou quietinho para mim não mostrar essa que é verdade tá olha só tá dando 10 mil eu nem vou dividir para dois eu vou multiplicar para três porque eu tenho certeza que acima de 10 dólares o rpm em dubai pessoal desse nicho por isso que ele não faz vídeo todo dia ele já tá fica o cara já tá rico essa que é verdade pessoal se tem um canal dark de milionário milionário é multiplicar por três olha só porque o valor mais alta dando mais trinta mil o valor mais alto que tá no social blade aqui pessoal é se o canal dark tem rpm de três dólares três dólar eu já provei isso aqui para os amigos não é o valor menor e nem vou dividir para dois nós não falando de dubai tá eu poderia multiplicar para quatro essa que é verdade tá tô jogando baixo eu tô sendo humilde aqui com os amigos tá é que o meu amigo não tem canal dark monetizado por isso comigo o dia que tu monetizar um canal dark de lei da nação em qualquer outro país tu vai acreditar no que eu tô falando eu falo por experiência própria eu vou começar a entrevistar os meus mentorados inclusive vou entrevistar mentorado com esse tipo de nicho e ele e eu vou mostrar o rpm deles já dei eu já coloquei até um print do rpm do mentorado meu que mandou aqui pra mim tá aí algum vídeo aqui no passado eu acho que foi no começo do ano o rpm dele tava mais de 21 dólares pessoal 21 dólares tá então é possível sim tá bom pessoal olha só vídeo simples de fazer só a música de fundo as legendas automático a imagem estática do bob proctor e algum efeito ali inclusive tem aula gratuita aqui embaixo o link na descrição eu ensinando a fazer um vídeo desse simples com efeito pessoal com também com cap tudo olha só vou dar para isso aqui tu faz de graça no que é picante no clipe champ no filme mora de graça olha só como é que é o vídeo e aqui lhe anna salataca e agibu an takuna silatan mubashiratan bainaka wabayna cool lima hawa la la padua gada anna e já era uma música de fundo da biblioteca do YouTube pra não ter problema com direitos autorais e já era, o canal Dark tá monetizado porque eu tenho a extensão aqui, pessoal, vou fazer ao vivo com os amigos, vou pedir pra checar, quer ver, ó checar, se ficar verde aqui, ó tá aprovado, se ficar vermelho não tá aprovado, aí ó verde, ó, quer dizer que tá, ó, monetização aprovada, pronto, provei pros amigos, o cara já tá ficando rico, pessoal a hora é agora pra viver de canal Dark, olha o próximo nicho também que é um dos nichos mais virais hoje no YouTube, com RPM altíssimo também no árabe olha só, olha só, pessoal esse nicho também viraliza muito rápido, isso aqui é um canal Dark de espiritualidade, é muito parecido com o canal Dark de lei da atração, porque ele também fala em algum momento ali, a palavra afirmação, meditação algo do tipo, entendeu fala sobre leis do universo eu já dei vários exemplos de canais Dark dos Estados Unidos que tu pode modelar pra qualquer país do mundo sobre espiritualidade tá, é só traduzir para o português pessoal, lei da atração também, é só traduzir para o inglês e tu vai ver um monte de canal Dark dos Estados Unidos pra te modelar pra qualquer outro país o nicho da lei da atração tá, pessoal, olha só é, renove suas células e limpe seu ser por dentro afirmações matinais afirmações matinais é, é um canal voltado pra espiritualidade tá, muito parecido com o nicho também de lei da atração então tá bombando né, então aqui ó viraliza muito esse tipo de vídeo né, é um canal Dark pessoal, olha só que ele já bateu mais de 40 milhões de visualizações desde quando ele foi criado é de Marrocos tá, esse tipo de nicho aqui de espiritualidade em qualquer país do mundo faça pesquisa avançada de mercado saia da fila da bolha e tu vai conseguir monetizar rápido esse tipo de canal Dark tá, inclusive olha só de 5 anos atrás é um canal que, esse vídeo que pegou mais de 5 milhões de visualizações e eu acho que ele tava falando sobre a lei da atração quer ver ó ó, afirmações antes de dormir para programar a mente exatamente ó o segredo né voltado ali pra lei da atração ouça todas as manhãs essas afirmações ó vídeos curto de 11 minutos mais de 12 quase 3 milhões de visualizações esse aqui é um canal já de milionário tá pessoal camarada o dono desse canal que já botou muita grana no bolso tá muita grana no bolso com esse tipo de canal canal Dark de espiritualidade bom faz a pesquisa avançada em mercado pessoal tem o Barar o Barar perdão tem o Bahrein que é do lado do Emirados Arms tem o Catar tem o Kuwait ali no Oriente Médio com economia alta já tô entregando o ouro de graça para os amigos de alguns países que tu pode estar modelando ah Jonathan mas como que eu vou configurar o meu canal para o Barém para o Catar porque tudo fala Emirados tudo fala em árabe pessoal lá dentro do meu treinamento o viver de humorização tem uma aula de quase duas horas sobre configurações para canais Darks em vários idiomas para te direcionar o teu canal Dark somente para o Barém somente para o Kuwait entendeu? sair da fila da bolha para qualquer país do mundo urra! o segredo agora é outro meus queridos e eu vou encerrando com o nosso café Dark aqui sem o café não tem graça tá? vejam os amigos no próximo vídeo com o picolé meus queridos bora para o topo 2024 é nosso meus queridos o